Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo. Nesse momento eu gostaria de fazer aqui alguns comentários e trazer um pouco de informação sobre essa linha de processadores Ion V5 e V6. Eu tenho visto vários vídeos, principalmente aqui no YouTube, falando sobre essa linha de processadores, trazendo mensagens como Conheçam os novos processadores Ion V5 e V6. Eles chegaram no Aliexpress processadores da linha V5 e V6. Pessoal, existem algumas observações que a gente deve fazer sobre esses processadores. A primeira delas, esses processadores não são uma sequência, uma continuação direta daquela linha que a gente está acostumado a montar para gamer, daqueles kits Ion que a gente é acostumado a adquirir aqui no Aliexpress, que é da plataforma X79, X99, que são os conhecidíssimos 2640, 2650, V3 e V4, 2680, V3 e V4, que são processadores que a galera, principalmente do universo gamer, está bem acostumada a montar PCs com baixo custo, custo-benefício e etc. Pessoal, esses processadores da linha V5 e V6, eles não são uma sequência direta dessa linha. Eles têm em sua base o socket LGA1151, que é basicamente o mesmo socket que nós temos na plataforma Intel mesmo, para a 6ª, 7ª, 8ª e 9ª geração Dual-Core I3, I5, I7 e I9. I9 a partir da 9ª geração em diante. Na verdade, pessoal, corrigindo aqui, o I9 nós temos para a 8ª geração. Se eu não me engano, é o 8950HK, uma coisa assim. Depois, se vocês quiserem, dê uma pesquisada. Porém, esses processadores Intel da 6ª e 7ª geração, não são compatíveis nativamente com as placas de 8ª e 9ª geração. E nem os processadores de 8ª e 9ª geração são compatíveis com as placas de 6ª e 7ª geração. Salvo algumas modificações que o pessoal faz na internet, alguns BIOS MOD, enfim. Tem um pessoal aí um pouco mais avançado e mais fuçado, que acabam fazendo algumas manobras, mas não é o normal. A plataforma não aceita isso de forma nativa. Pois bem, voltando aqui aos processadores da linha V5 e V6, lembrando que eles têm o seu início com E3, já é diferente daquelas outras plataformas que a gente está acostumado, que são a linha E5. Como eu citei aqui, esses processadores, eles têm o socket LGA1151, o que teoricamente deveria ser compatível. Por exemplo, os processadores aqui dessa linha E3 e V6, eles deveriam tecnicamente ser compatíveis com as placas da 7ª geração da Intel, 6ª e 7ª. Da mesma forma também, a linha V5 também deveria ser compatível com as placas da 6ª e 7ª geração Intel, que basicamente são as mesmas placas, porém não são. Nós temos aqui uma clássica H110, porém, eu vou mostrar aqui uma tabelinha, para que a gente possa entender melhor algumas placas, na verdade, alguns chipsets que nós temos para esta linha Intel. Por exemplo, para a 6ª geração Intel, que é a Skylake, nós temos a série 100, que é a H110, B150, Q150, H170, Q170, Z170. Para a linha 7ª geração Cab Lake, nós temos a série 200, que é o H210, B250, Q250, E270, H270, Z270. Basicamente, pessoal, os processadores da linha V5 e V6 não são compatíveis com essas placas, ou melhor, com as placas que têm esses chipsets aqui, tá? Não nativamente de fábrica. Para que funcione, você precisa fazer modificações, alterações na BIOS, e o pessoal tem feito bastante na internet. De fábrica, esses processadores, eles são compatíveis com outro chipset, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui diretamente no site. Eu vou mostrar para vocês aqui diretamente no próprio site do AliExpress, na descrição desse processador, tá? Vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Esse 1270 V6, por exemplo, se a gente for fazer uma comparação direta com a linha da 7ª geração Intel, ele tem 3.8 GHz, 4 núcleos, 8 threads. Ele seria mais ou menos equiparado com esse carinha aqui, ó. 1.7 7700. Ele tem 3.6 GHz, 4 núcleos, 8 threads. Porém, esse carinha aqui, ele é compatível com aquela linha daquelas placas que a gente já viu aqui, ó, tá? E nós temos também aqui, ó, por exemplo, temos esse 1220 V6, ele tem 4 núcleos, 4 threads, 3.0 GHz. Esse carinha aqui seria mais ou menos equivalente a 1.5 7400, 7500, basicamente isso, tá? Porém, pessoal, o que eu quero explicar e onde eu quero chegar aqui nesse vídeo é que esses processadores não são diretamente compatíveis com aquelas placas. Pronto. Se a gente olhar aqui abaixo, deixa eu ver se nesse aqui ele mostra as informações, ó. Esses processadores aqui, eles aceitam DDR4, tá? Até 2400 MHz. Os da linha V5 aceitam DDR4 de frequência teste, que se eu não me engano, 2100 e alguma coisa, ou também DDR3, tá? Basicamente, olha só, DDR4, 2400 MHz. Tem 4 núcleos, 4 threads, equivalente a 1.5 da sétima geração. E equivalente a isso, nós temos aqui da linha V5, que são equiparados da sexta geração da Intel, tá? Seguindo mais ou menos o mesmo raciocínio lógico. Porém, vou voltar aqui nesse 1270 V6, e aqui abaixo, ó, nas informações dele, veja o que nós temos aqui, ó. Olha só o chipset que esse carinha aqui está recomendando ou solicitando. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui nesse vídeo nunca ouviram falar nesse chipset, que é o Intel C232 e tem também o 236. Inclusive, eu tenho aqui um exemplo de uma placa-mãe com o chipset C232. Se você fizer alguma pesquisa aí na internet sobre essa linha aqui, você vai encontrar bastante informações, tá? E é basicamente uma placa similar a essa linha que você precisa para rodar esses processadores dessa linha Zinho V5 e V6. Basicamente, eu não sei se aqui no AliExpress, se eles vão com o tempo desenvolver e começar a comercializar essas placas. Eu já achei aqui no AliExpress uma placa com esse chipset. Por C232, ele me reportou aqui algumas placas, tá? Como, por exemplo, essa primeira aqui, ó. Deixa eu ver ela. É uma Asus E3M Plus V5. Ela tem um LGA 1151 DDR4. E o chipset tela é o 232, tá? É o C232. Então, basicamente, é uma linha de placa-mãe diferente daquelas que a gente utiliza para a 6ª e 7ª geração. Pessoal, olha, eu acredito que eu não tenho muito mais o que falar aqui sobre essa questão. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para alguém. Abraço e até o próximo vídeo.